O preço médio do gás de cozinha chegou aos R$ 118,00 em Ribeirão Preto, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Esse é o maior valor já registrado na cidade e o consumidor tem sentido no bolso a alta desse item de tamanha necessidade básica. Todas as refeições dessa moradora da Zona Norte de Ribeirão Preto saem do fogão de casa mesmo. Café da manhã, almoço, jantar e até o lanchinho no meio do dia. O consumo de gás é alto, assim como o preço que a Dona Maria do Carmo tem pago. Pagar R$ 130,00 de um gás, que é uma coisa que todo mundo usa na cozinha, é complicado. Aí você compra o gás e não consegue comprar a comida. O botijão na casa da vendedora autônoma dura pouco mais de um mês. O de reserva agora está sempre vazio e a cada reajuste de preços ela faz o que pode para economizar. Assado, por exemplo, eu não faço, não tem como, porque o forno gasta muito. O preço do botijão subiu muito. Em Ribeirão Preto, segundo pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, custa em média R$ 118,00. É o maior valor já registrado desde o início da série histórica de 2001. O levantamento foi feito nas 24 revendedoras da cidade entre os dias 17 e 23 de abril. O valor menor encontrado pela ANP foi de R$ 106,00, enquanto o máximo de R$ 125,00, o equivalente a 10% do salário mínimo, hoje em R$ 1.212,00. Isso acaba impactando negativamente, claro, o consumo de outros produtos. É muito difícil ficar sem o consumo do botijão de gás. Então isso acaba tendo um impacto ali em outros setores da economia também. Bem, algumas pessoas infelizmente estão tendo que deixar de utilizar o gás e passando para lenha, mas quem continua utilizando o gás, boa parte da população com certeza, está vendo a sua renda e o seu poder aquisitivo em relação a outros produtos se retrair por conta desse aumento. O professor acredita que o consumidor ainda vai continuar sentido no bolso esse reajuste, já que não há previsão de redução de preços. Isso está alinhado à política de preços adotadas pela Petrobras, que é para equiparar o preço do gás, da gasolina, do diesel, às cotações internacionais do petróleo e do dólar. Então quando a gente tem o dólar agora se aproximando novamente de R$ 5,00, o barril do petróleo se aproximando de R$ 110,00, essas pressões no preço desses dois itens acabam levando a um aumento na cotação internacional e a Petrobras está fazendo repasse praticamente integral aqui para o preço dos consumidores brasileiros. Quem revende o gás de cozinha também reclama do valor nas alturas. Não tem jeito, tem que repassar para o consumidor. A gente passa perdendo margem. O último aumento de 16%, se você considerar o R$ 116,50 mais 16%, ele vai para R$ 135,00. Se você cobra R$ 125,00, você jogou R$ 10,00 no ralo, para manter a venda. Então todos estão fazendo isso. Está apertado para todo mundo. Eu já escuto gente que quer mudar de ramo. Chimeiro Osório para o Jornal da Clube.